A cidade de Lisboa tem estado sujeita a pressões contínuas e, do ponto de vista dos investimentos em infraestruturas entaladas, ou em soluções, ou em procedimentos de minimização desses possíveis efeitos, aí há muita coisa para fazer. Há muito mais maus exemplos na área metropolitana de Lisboa do que dentro da cidade de Lisboa, do meu ponto de vista. Ou seja, Lisboa pode, relativamente a esta realidade, pode fazer muito pouco. Lisboa tem um plano, que é um plano com cariz estratégico, que trata dos assuntos domésticos e que trata dos assuntos poliviais, mas ficou em plano. A Câmara devia, a meu ver, tomar medidas antes de vir o inverno, limpar todas estas grelhas, todas que estão por aí. Se houvesse as situações, não quer dizer que não haja inundações. Como digo, se tiver a maré cheia, ela não sai. Estar a mexer nos coletores poliviais, na zona da baixa, está a ver o que isso é, não é? Ou seja, significa levantar o que lá está, é muito complicado. Havia várias soluções de reforço de capacidade de coletores, de reabilitação. Havia soluções também de melhorar as descargas no rio, para evitar grandes perdas de carga. Havia soluções de recolha de águas da chamada zona baixa, frente aos restaurantes. As preocupações eram sempre preocupações de controle de inundações, mas também proteção do tejo. Pode ser muito complicado resolver os problemas que temos já no terreno. É menos complicado e mais barato impedir que eles incrementem, que eles aumentem. Portanto, e isso não tem sido suficientemente conseguido nos últimos anos. O que eu digo é que continua a construir-se em leites de cheia, em ribeiras, que têm cheias rápidas na região de Lisboa. Isto não é aceitável mais. Se houvesse uma política de fiscalização dos delugradores para que deixassem de serem permeabilizados e permitissem uma maior permeabilização, a infiltração da água, isso podia atenuar alguns dos efeitos das inundações. Como, por exemplo, não é necessário fazer um par de estacionamento a céu aberto de botão ou de alcatrão. Uma calçada portuguesa ou um tipo de empoderado com perfurações que permitissem infiltração é suficiente para aumentar a permeabilidade do solo. Um controle na origem pode ser uma trincheia de infiltração, um pavimento reservatório, ou seja, intercalar entre zonas impermeáveis, zonas verdes, ou zonas de pavimentos e coerentes. Tipo o que acontece às vezes, nós vemos esse tipo de pavimento, sei lá, mesmo nas docas, enfim, nos pares de estacionamentos ali das docas de Alcântara, favorecem a infiltração, a retenção, atrasam o escoamento e isso é favorável. Em Barcelona, por exemplo, eles têm depósitos, vários depósitos ao longo da cidade que servem para isto mesmo. Fica lá a água retida, eles depois até utilizam a água para lavar as ruas, para regar, poderia ser uma solução. Mas não num parque de estacionamento, porque o objetivo do parque de estacionamento é também estar a funcionar e estar a estacionar carros lá. Eles podem ser, ou seja, o andar mais baixo desse parque de estacionamento, por exemplo, o do Martim Nis, pode ser utilizado para ter lá a água durante um período de tempo, até porque consegue saber com algumas horas de antecedência a precipitação que vai ocorrer e pode-se desvaziar de carros esse último andar, utilizá-lo como depósito e depois então, passado umas quantas horas, já está tudo normal, já está tudo a funcionar. O LUNEC já há muitos anos previa a possibilidade de fazerem um grande reservatório, para desafogar toda a parte depois do Territo Passos, Rua do Ouro, Rua da Prata, em que os coletores têm umas capacidades limitadas e que não passa pela cabeça em ninguém abrir ali um buracão para voltar a fazer outros coletores nessas ruas, era socialmente, era um grande problema, então a hipótese era retardar aí o escoamento. E foi previsto, o LUNEC nos anos 80 previu, fez estudos e previu um grande reservatório aí, mas depois construiu-se um parque de estacionamento.